Quando eu for pro céu, eu vou levar o meu celular E antes de atender, eu vou consultar o Bina Para saber quem é, pelos olhos eu vejo bem Feito aquela mulher, que eu vou encontrar no além Se Deus quiser, quando eu for pro céu, eu vou reservar um hotel E mandar via e-mail, notícias da nossa lua de mel Quando eu for pro céu, eu vou dar o que falar Vou armar uma festa e botar os anjinhos pra rebolar Eu quero ver de lá, quem de cá só me fez bem Eu quero te guiar De lá de cima, eu vou saber do mar Dos ventos e do temporal E pendurar as estrelas Numa árvore de Natal Quando eu for pro céu, vou plantar no meu quintal Uma rosa bem linda e flores que afastem tudo mal Quando eu for pro céu, vou fazer uma canção E tocar no seu rádio ligado na minha estação Vou tocar no seu rádio ligado na minha estação E tocar no seu rádio ligado na minha estação Vou tocar no seu rádio Ligado pra mim